Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente pra abrirmos muitas caixinhas no csgo.net Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Durante o vídeo pode ser que vocês percebam um vapor aqui, é o umidificador de ar que eu coloquei aqui dentro do estúdio por causa do ar-condicionado O ar-condicionado deixa o ar um pouco seco, coloquei um umidificador de ar aqui, por isso vocês podem perceber um acerto nevoe de neblina por aqui nessa área Tipo isso, agora, isso aqui não é drogas, ok? Não é drogas, eu vou até mostrar, olha, é um umidificador de ar Então manos, estamos com 700 dólares e 704 bônus points para abrirmos muitas caixinhas E se você quiser depositar aqui no csgo.net é muito simples, basta você entrar no site csgo.net Aí você faz o login, clica aqui nesse botãozinho verde aqui do lado e utiliza meu cupom promocional, no caso, SAULO70 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares ganhando 250, depositou 1.000 dólares ganhando 250 Então, proporcionalmente ao valor que você depositar, você tem 25% de bônus Clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Já se você quiser depositar por boleto bancário, você clica em Viajo 2AP, seleciona a opção BOLETO BANCÁRIO Utiliza o cupom SAUDO70 e coloca o valor que você gostaria de depositar E aí, clica em adicionar fundos à conta, muito simples, muito fácil Lembrando que você, utilizando os meus cupons promocionais, você participa de sorteios mensais No caso, o sorteio mensal do mês de março... Ah, eu vou mostrar pra vocês, mas vocês não vão acreditar O sorteio do mês de março é uma carambite autotronic no valor de 2.800 reais E pra participar é só você usar os meus cupons do CSGO.net, depositando qualquer quantia Você pode depositar 1 dólar no cupom que você vai participar do sorteio Você pode utilizar desde o cupom SAULO60 até o cupom SAULO70 E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Lembrando que esses cupons vão aumentar, porque em breve teremos o SAULO71, SAULO72, SAULO73 Então, conforme a gente for aumentando os cupons, vai dando pra você utilizar mais cupons E ter mais chances de ganhar o sorteio Eu recomendo vocês utilizarem sempre o cupom mais novo para o cupom mais antigo No caso, os cupons SAULO70, SAULO69, SAULO68, SAULO67, assim por diante Depois que você utilizar o cupom lá no site, você vai vir aqui, ó Vai aparecer, ao invés de valor do bônus 25% Vai aparecer o código promocional que já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o nome, o ID que o código promocional já foi usado E manda aqui no formulário, nessa parte aqui, ó, print da confirmação Aí cada cupom que você usar, você manda uma print SAULO70, mas eu participei do sorteio do mês passado com esse cupom Posso participar desse mês de novo? Sim! Então quem usou esses cupons no sorteio do mês passado, pode usar esse mês de novo, com certeza Aí, SAULO, você é muito mal Você só sorteia coisas para as pessoas que usam seu cupom no CSGO.net Não, 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 se liga o que eu vou sortear para todo mundo no mês de março Eu estou sorteando aqui no meu Instagram, nada mais, nada menos que uma Carambite Aço Damasco de R$1.600 E para participar é muito simples É só você entrar pelo link que está no comentário fixado, vai abrir essa foto aqui para você Você curte essa foto, segue esses perfis que estão aqui na descrição Marca um amigo, cada amigo a mais que você marcar é uma chance a mais de ganhar E pronto, você está participando O link está no comentário fixado, participe, é bem simples Ou então entra no meu Instagram, arroba canal do SAULO Vamos começar abrindo essas caixinhas aqui Como de costume, deixa eu já baixar o headset que vocês estão ligados, né? Sempre que eu vou fazer o vídeo, o headset está alto, é complicado 5 caixas do Fallen, para começar bem, que eu tenho certeza que o Fallen vai me dar uma Butterfly Crimson Web hoje Fica vendo, eu falei É Ele me deu uma blusa 388 dólares, não valeu a pena Vai mais duas, vai mais duas Porque agora vai dar bom, mano Butterfly Crimson Web, Butterfly Crimson Web Butterfly Crimson Web, Butterfly Crimson Web Pum Ai Pô, faltou, ó, rolou com os Pneonor 150 dólares Deu bom, deu bom, essa resta deu bom E agora vamos abrir a caixa do Coldzera Vamos ver se o Coldzera me dá uma Karambit Lori Uma Crimson Kimono Uma Fire Serpent Fire Serpent eu aceito também, de coração aberto O Coldzera me deu uma Case Hardened Ok, não é ruim não Quantos dólares? 41 Não foi tão bom, mas também não foi ruim não Manos, vamos abrir um quantos? Cinquinho? Um cinquinho não dá, quatrinho Não, dá sim, se a gente abrir Se a gente vender uma skinzinha aqui, dá para abrir cinquinha, mano Vender essa USP Neonor Vamos ver se vendendo essa USP Neonor já dá para abrir a USP 4 sem querer Vai vir uma M9 Doppler Para aqui Uh, deu bom demais Talon, ah, moleque, mil dólares É isso, Karambit Doppler, Talon Slaughter, Shadow Daggers, não é mais ou menos, mas veio uma M9 Baioneta Ultra Violet de 150 também Valeu bastante a pena, vou até vender essa Shadow e vou abrir mais uma caixa de faca Mano, a gente conseguiu uma Karambit Doppler Uh, vou tirar alguma faca para mim Calma, vamos ver o que vai vir agora Ah, vamos ver navaja Quem que quer navaja, meu Deus do céu Vamos lá, disponível para venda Eu vou solicitar a Karambit Doppler para mim E mano, dá para fazer loucura Eu sei que vocês gostam de loucura Calma, em 90 dólares ainda dá para abrir mais alguma caixa aqui, mano Dá para abrir uma Magic como quem não quer nada Pimba Mais ou menos Contratos 1.200 dólares Foi, meu Deus do céu Butterfly Marble Fade Ok, é uma Butterfly da hora Mas eu perdi 500 dólares Porém, eu vou solicitá-la para mim também, né Porque Karambit Doppler e Butterfly Marble Fade Mano, eu acho que a gente profitou no vídeo de hoje até, mano Não, não profitamos Porque a gente estava com uns bonus points Mas se a gente considerar apenas os dólares A gente começou com 700 dólares A gente profitou, se considerar apenas os dólares Os bonus points a gente perdeu um pouquinho Porque a gente começou com 700 bonus points A gente acabou retirando aqui a Karambit de 400 Perdemos assim uns 300 bonus points Porém, são duas skins extremamente nice Na verdade, eu quero ver o valor delas real Tipo, lá na Steam Porque é isso que conta Vamos ver Eita, pera aí Deixa eu entrar na minha Steam aqui Olha só A Karambit veio Nova de fábrica Vale 2.360 reais Já vou aceitar a troca aqui Já estou aceitando E a Butterfly, será que já chegou? Vamos dar uma olhada Steam Community Ainda não Ainda não chegou Vamos esperar Mas deixa eu ver o float dessa Karambit primeiro A Karambit veio float 0.02 É, não está ruim não Foi bom E agora vamos aguardar a Butterfly chegar Tomara que ela venha bem nice Até agora não chegou a Butterfly Eu estou começando a ficar preocupado de alguém ter pego ela antes de mim Pelo amor de Deus Eu quero essa Butterfly Eu não vou vender ela Eu vou ficar com ela aqui para pegar depois A Butterfly voltou para o site Vamos tentar solicitar ela de novo aqui Verificando o status da compra Quando você solicitar uma vez e não vem É porque eles tentaram pegar um item que já tinha sido pego Então você tenta de novo Verificando o status Vamos ver se vai dar bom agora Tomara Pelo amor de Deus Compra bem sucedida Então agora eles compraram outra Eles estão tentando no caso Comprar outra Butterfly para mandar para mim E a gente espera chegar aqui na Steam Tomara que ela venha agora Pelo amor de Deus Uma nova notificação de troca Chegou 5 mil reais Mano, ela vale Nova de fábrica Vamos aceitar ela aqui Que eu quero ver essa skinzinha lá dentro do jogo Eu gosto da Marble Fade Quem aí curte a Marble Fade? Mano, agora com esses 10 bonus points E 13 É, com esses 13 dólares E 10 bonus points Vamos tentar uma skin para vocês Né, mano? Nada mais justo Vamos abrir um aqui do Pedrinho Para ver se vem alguma skinzinha legal Para eu sortear vocês Porque eu tenho que sortear uma skin No vídeo de hoje Eu consegui duas facas insanas E vou sortear para vocês No vídeo de hoje Essa M4A4 Muito ruim, né? Muito ruim para a sorte não Vou conseguir alguma coisa melhor Para vocês, pera aí 10 bonus points Calma aí que eu vou sortear uma coisa da hora Para vocês que estão falando que vou Abrir a caixa do mito Então que vamos Lembre-se Use o cupom SAULO70 No csgo.net E se você é mito dos mitos Deixa aquele likezão aí no vídeo Porque neste vídeo Eu vou sortear a M4A4 Hellfire De 30 dólares Vou sortear Mano, 30 dólares Dá muitos reais Dá uns 100 contos Mais de 100 contos Dá uns 150 reais, mano Dá uns 150 reais No mínimo Para participar do sorteio Dessa M4A4 Hellfire Que é exclusiva do vídeo de hoje É muito simples Basta você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar Hashtag Hellfire E o seu trade link do lado Como que escreve Hellfire? Desse jeito que o Adriano Está colocando na tela aqui, ó Pumba Ok? Fechou? Então Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag Hellfire E o seu trade link do lado Que eu vou sortear pra vocês Essa M4A4A4 de 32 dólares Na verdade eu acho que ela vale Mais do que 32 É que o site Vocês estão ligados Como é que é Ele coloca um pouquinho menos Vamos fazer a somatória Então de quanto Que a gente pegou Quanto que vale Essas duas facas juntas R$2.360,00 mais R$5.051,00 R$7.411,00 foi o que pegamos com essas duas facas Mais a M4 Hellfire que tá, chegou Acabou de chegar aqui no caso Ela veio nova de fábrica e vale R$190,00 Mano, eu vou sortear pra vocês uma skin de R$190,00 no vídeo de hoje Sério, se você ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal Ativou o sininho de notificações Pô, faz isso pra ajudar o Saulão, o Saulão tá ajudando vocês Sempre pega skin maneira pra sortear pra vocês Então dá essa moral pro Saulinho, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações E mano, tem, olha aqui KNG brilhante, Crazy Holográfico, Tailu e 3D Max 4 Vits 2015 Tem um adesivo raro nessa M4 Vale R$126,00 só esse adesivo O KNG brilhante, eu acho que não deve valer muito Mas vamos dar uma olhada também R$7,00, ok, não vale muito O Crazy Holográfico vale R$5,00, não vale tanto também E o Tailu Boston 2018 também não deve valer muito Deve valer uns R$4,00 também R$13,00? R$13,00 Tá mano, mas tem um 3D Max colado nela Que vale R$126,00, mano Você é louco, já dá uma valorizada extra nela O Saulão ajuda vocês, então ajuda o Saulão, mano Vocês estão ligados que o canal tá passando por um momento difícil Qual o momento difícil do canal, Saulão? O Saulão levou strike, então o YouTube parou de notificar os vídeos do Saulão Como que o YouTube vai voltar a notificar os vídeos do Saulão? Vocês tem que ajudar, vocês tem que compartilhar, deixar o like, se inscrever, comentar Então tipo, pro canal continuar dando certo, vocês vão ter que me ajudar Essa é a verdade Então vamos lá, dois novos itens no inventário Tá aqui a... Nossa, ela veio linda Olha que linda, meu Deus do céu A Marble Fade e a Carambit tá aqui também Nossa senhora Primeiramente, Carambit Segundamente, Butterfly Ela veio com float 0.01 Mano, ela tá perfeita Olha a lâmina dela Nossa, absurda Absurda demais E a Hellfire de vocês veio com float 0.05 E veio aqui realmente com adesivo 3D Max Que vale R$126,00 Adesivo do KNG, da Crazy e da Tylu Vamos dar uma olhada nessas skinzinhas lá dentro do jogo Simbora Primeiramente, aqui do lado TR Temos a Carambit Doppler Mano, essa faca é irada demais Porém, não é a que eu mais quero ver Já deixa aí nos comentários Qual você prefere? A Carambit Doppler Ou essa Butterfly Marble Fade Mano, olha que faca sensacional, viado Mano, do céu Deixa aí nos comentários Você prefere a Carambit Doppler Ou a Butterfly Marble Fade Deixa aí nos comentários Ah, e não pode faltar M4A4 dos inscritos Pra ganhar esse M4A4 Vocês já sabem, mas eu repito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag Hellfire E o seu trade link do lado Ela vale R$190,00 Tem um adesivo de R$126,00 colado nela Então essa skin Mano, sorteio único e exclusivo pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal Comenta a hashtag Hellfire E boa sorte a todos Então manos, esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Não se esqueça de participar Do sorteio da Carambit De R$1600,00 também Que está no comentário fixado Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto